Olá, a presidenta da República Dilma Rousseff anunciou por meio de nota oficial divulgada agora há pouco que o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Jacques Wagner, vai deixar o cargo para assumir a chefia de gabinete pessoal da Presidência da República, vai assumir o cargo de ministro-chefe da Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai comandar a pasta responsável por coordenar o processo de articulação, implementação e avaliação das políticas públicas do governo federal. A nota informa ainda que vai assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, o deputado federal Mauro Ribeiro Lopes, do PMDB. A nota da presidenta Dilma Rousseff se encerra com uma homenagem e um agradecimento ao ministro interino da Secretaria de Aviação Civil, doutor Guilherme Valder Mora Ramalho. João Pedro Neto, direto do Planalto.